Seja orgulhoso, é isso mesmo que você ouviu. Vou falar pra você nesse vídeo aqui como que você vai se manter em ação e não vai abaixar a cabeça pra qualquer coisa e qualquer desafio ao longo desse ano. Vamos lá! Muito bem, a dica pra você começar o ano da maneira correta é ser orgulhoso. E não é ser orgulhoso num sentido pejorativo, não. Aquela pessoa que na verdade é uma pessoa soberba e acha que ela é melhor do que todo mundo, que acha que ela tem mais capacidade do que os outros, não é orgulho nesse sentido. É um orgulho cabido, orgulho que uma pessoa deve ter no sentido de ela saber o que ela está fazendo, ela saber pelo que ela está lutando, ela valorizar o próprio esforço, aquela história do amor próprio. Você tem que ter isso, você tem que ter isso. Se alguém tá falando pra você que você não pode ser militar, se tem alguém falando pra você que você é burro, que você não merece passar nesse concurso, que você, né, ninguém na sua família venceu, logo você vai vencer. Se tem alguém falando pra você, nossa, de novo você tá fazendo isso? Porque já é a terceira, quarta vez que você tá fazendo, igual eu ouvi lá atrás de amigos meus, né? De novo, Danilo, você tá indo fazer esse concurso? Ainda tá com essa ideia de ser militar? Pois é, ouvi bastante disso. E aí eu te falo, tenha orgulho, seja orgulhoso, cumpra com a sua palavra, mantenha a sua decisão em seguir fazendo aquilo que você acredita que você deve fazer, pô. A vida é sua, os sonhos são seus, eles não devem fazer sentido pra ninguém, só pra você. Trabalha isso dentro de você e não aceite essas opiniões de pessoas que estão só querendo te jogar pra baixo, pessoas que nem ao menos tentaram fazer algo semelhante ao que você tá fazendo. Que sentido tem acatar as opiniões delas? Que sentido tem acatar, né, as palavras dessas pessoas que na verdade querem que você nem vença? Porque se você vencer, você vai mostrar pra elas o quão inerte elas foram acerca da própria vida, o quão conformadas elas estão sendo até hoje. Então a sua vitória muitas vezes é uma ameaça pra essa zona de conforto de pessoas que estão ao seu lado. Agora, você precisa manter a sua palavra, você precisa ter um pouco de brilho, como a gente chama dentro da vida militar, que é esse autorrespeito, esse amor próprio, essa autovalorização. Tenha brilho, então mantenha a sua palavra e vá até o final. Estamos no início do ano. Não é hora de você ficar abaixando a sua cabeça, de ficar levando em consideração aquilo que te falaram ano passado. Não é hora de ficar levando em consideração as suas frustrações. Mantenha a sua palavra. Se você tem a oportunidade de crescer nesse ano, faça de tudo pra crescer. Faça de tudo pra chegar onde você sempre sonhou chegar. E o nosso papel aqui dentro do Elite 1000 é andar de mãos dadas contigo. É te ajudar a cumprir com aquela palavra que você determinou. É essa a nossa missão e eu já falo pra você. É uma satisfação muito grande poder lutar ao seu lado, tá bom? Então, manda esse vídeo pra quem tá de moral baixa. Manda esse vídeo pra quem já tá começando o ano com a cabeça lá embaixo. Não é hora disso. Não é hora disso. Um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.